Essa dor não é nada. Foi isso o que acabou de dizer. Então sente dor. Você acabou de admitir que sente dor. Não foi nada mal, não é? Vamos lá, venham lutar! A sua velocidade é realmente impressionante, mas os seus movimentos são muito previsíveis. O fardo desse poder não vai me impedir. Quebre sob meus punhos. Venha, desafie suas convicções. Sua habilidade contra a minha. Lute! Vamos brincar. Qual é que é? Não tá conseguindo ver meus golpes? Eu só tô me aquecendo. Você é forte. E eu sei disso porque eu também sou. E aí, por que você entrou nesse torneio? Vejo nos seus olhos. Você não busca glória nem prestígio. Tem o olhar de quem procura diversão. Então deixa eu resolver esse fuzuê danado que surgiu agora. Acho que o meu charme foi um pouco demais pra você. Bonito e violento. Eu vou florescer no campo de batalha. Belas flores às vezes têm espinhos, sabia? Eu venci! Foi realmente muito fácil. Ok, mais um indo pro hospital imediatamente. Se prepare. Eu nunca vou te perdoar. Prepare-se para o seu fim. Não tenho mais tempo. Tenho que terminar isso agora. Não tenho outra escolha. É, seu esforço não faz o menor sentido. Se você não acredita em si mesmo. Não somos tão diferentes, você e eu. Eu também já fui um perdedor. Bom, eu acho um ótimo objetivo. Acho que é o melhor que eu já escutei em toda a minha vida. Vou te mostrar o que são as artes marciais de verdade. Vem com o pai! Não vou admitir que fale assim. E você tire essa cara de paisagem. Acho que agora viu a nossa diferença de experiência de combate. Cantou vitória antes do tempo. Quando o oponente começa a se gabar, começa também a perder a luta. E saiba que só fiquei mais forte conforme envelheci. E a tralidade e ilusão são armas poderosas. Deve ser mais que um simples homem na mente do seu adversário. Você não me derrotou. Ficou vulnerável para tentar um golpe vencedor. Sua raiva lhe dá grande poder. Mas se deixar, ela o destrói. O rumo de um homem que, como você, odeia o mal. E deseja servir a verdadeira justiça. Você é a presa! Essa dor não é nada! Ossos a quebrar! Você machuca os outros! Eu machuco você! Quem é um bom menino? Eu! Eu! Hehehe! Se ficar, o bicho pega! Qual de nós é o monstro? Quem te ensinou a socar? Parece que hoje eu vou me divertir um pouco! Agora será o seu fim! Acho que eu podia ter sido mais gentil. Vocês não passam de moscas! Prepare-se! Foi fácil demais! Esse maldito! Está bem, se é o que deseja, lutarei com você! Quer brincar, é? Este empate acabará depressa. É isso que mandaram para me impedir? Eu não sou um de seus rivais ridículos! Hum... Poucos me enfrentaram. Ainda menos sobreviveram. Tarde demais! Não tem como escapar! Eu vou te espagar! Conflitos mostram a verdade. Cedo ou tarde. Finalmente, a entrada que eu mereço. Volte para o seu mestre com o rabinho entre as pernas. Você acha que é melhor que eu? Chegou a tua hora! Eu encaro quem ou o que vier. Isso acaba agora! Muito bem! Se insistem em se levantar, serei obrigado a insistir em derrubá-los. Preparem-se! Esse será o fim de vocês! Desta vez, eu serei seu adversário! A brincadeira chegou ao fim. Vamos acabar logo com isso! Morra! Está pronto para morrer? Você é meu! Antes de lutarmos, vamos nos apresentar. Eu sou o dominador do universo. Mas agora tenho certeza de que é verdade. Vamos! Deia estímulo à minha existência! É por isso que eu estou aqui! Muito bom! Como eu pensei, você é forte. De todos os seres com os quais eu já lutei. Só você sobreviveu tanto tempo! Não faço ideia de quem você é, mas está vindo me enfrentar, não é? Tá, pode vir! Você pode fugir, se quiser. Agora já chega! Não sabe o seu lugar. Se faz você se sentir melhor, vou acabar com você logo. Não, nem a pau. Está achando que a gente vai dormir nesse barulho, é? Se você acha que consegue, então tenta a sorte. Eu entendo. Lutou como um adversário honrado. Você tem o meu respeito. Eu luto por um futuro iluminado. A força é fruto do progresso. Eu vou gostar disso. Peguei você. Eu te assustei? Estou sempre pronto. Mostre o caminho. Nosso futuro será brilhante. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Eu iluminarei nosso caminho. Figura tua onda aí, rapaz. Eu vou liberar ele. Pode deixar. Eu acho que ele ainda está vivo. Ele só vai precisar de alguns cuidados. Mas está a salvo. Preciso, ter calma. O objetivo dele é me assustar. Se eu ficar apavorado, ele vai me vencer. Você é fraco, apesar do seu poder. Não posso ser superado nem derrotado. O ego mente em ouvidos obstinados. Eu ansiava por uma batalha épica. Saiba onde é o seu lugar. Ainda não cheguei nem perto de lutar com todo o meu poder. O ego mente em ouvidos obstinados. O ego mente em ouvidos obstinados. O ego mente em ouvidos obstinados. O ego mente em ouvidos obstinados.